Agora sim, é oficial, estamos em Dubai! Olha só que aeroporto maravilhoso, gente. Tô impressionado. Que lugar lindo, cara. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Caraca, aqui é tudo muito grandioso, olha só. Tudo muito grandioso, sim. Tanto de coluna no aeroporto, tenta diferente, sabe? Tudo muito diferente. Agora vamos pro hotel dormir, porque amanhã cedo o dia começa com um tour pro Dubai, porque aqui é só um dia. Nossa viagem, na verdade, é pra Israel. Nosso grande sonho, na verdade, né? Dubai foi só um bônus que a gente recebeu, né? Gente, o tamanho desse corredor aqui. Olha só. Imenso. Olha isso. Abrimos. Aí. Aí, amor, caí. Ah, estraguei. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Vê esse nosso quarto do hotel aqui, ó. Vê esse nosso poato. Gente, aqui tem até banheiro nesse quarto. Vocês têm noção do que é isso? Olha só, veja bem. Veja bem. É banheiro. Estamos muito empolgados, hein? Bom, agora a gente vai dormir e amanhã a gente tem passeio. Tá bom? Grande beijo. Daqui a pouco. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiro dia de fato viagem, né? Conhecendo os lugares. Vamos conhecer Dubai hoje. Agora vamos tomar nosso café. Olha como ela tá cheia. E eu acordei bem antes do horário. A gente tá ansiosa que eu tô. Vem com a gente pro café da manhã. Nossas malas despachadas, que tem nossa roupa de verdade. Já fui pra nosso destino final, que é a Jordânia. A gente só soube isso no aeroporto. Então a gente teve que abrir a mala rapidinho, pegar uma roupa pra ficar aqui em Dubai. Pegar uma roupa pra ficar aqui em Dubai. Então não fui planejado a nossa roupa. Apesar de a gente estar muito bonito. Então foi tudo assim de supetão. A gente não teve tempo de planejar. Ah, vou chitar a roupa em Dubai. Vou fazer isso. Não. A gente só abriu a mala no aeroporto, pegou a primeira roupa que viu e já era. Estamos aqui. Lindos e bonitos. Descobri aqui que não tem nada aqui, além de pão, do que a gente já conhece no momento. Gente, tem feijão aqui. Feijão. 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 Paulo, feijão às seis da manhã não tem como. Não vai no feijão, mano. Por favor, viva a cultura intensamente. Não vou. Aí tem panquete ali. Panquete é bom. Gosto de panquete. Tentei tomar café da manhã aqui, mas não deixaram. A galera do hotel não deixou. Então... Não tem como mostrar. Mas tem muita coisa aqui. Tipo, feijão. O que mais tem aqui de diferente assim no café da manhã? Tem coisa salgada. Muita coisa salgada aqui. Tomate. Cebola picada. Cebola picada. Muita coisa assim. Tem tipo um... Tem quase um de coentro. Coentro tudo. Coentro. É... Tem muita coisa assim que a gente não come no café da manhã normalmente, entendeu? Aí eu tentei manter só o padrão no café da manhã. Olha a área de piscina do hotel. E esse hotel que a gente ficou aqui é um hotel que a própria Emirates, que a companhia aérea dá pra gente. Porque a conexão tem 24 horas, né? Então tem que dormir e tal. A gente não pagou a diária desse lugar, na verdade. Agora saindo do hotel, nosso ônibus de turismo, muito calor, gente. Nosso ônibus aqui do Dubai é esse aqui, ó. Aí vamos por nossa mala aqui, aqui embaixo. E vamos deixar aqui durante o dia inteiro. Entrando aqui no ônibus. Primeiro. Pegar um lugar bem na frente, porque a gente tem a vista privilegiada. Primeiro ponto aqui, não sei qual que é o nome desse lugar. Mas acho que é a Marina. Aí é que atrás tem o maior prédio, torcido do mundo. Aqui em Dubai é tudo maior do mundo, né? Tudo que eles fazem é maior do mundo. Cara, que lugar perfeito, de verdade. Tiramos foto. Que lugar maravilhoso, gente. E que lá, nossa? Tira aqui, Pedro. A gente tá aqui no Palm de Umeira, que é aquela palmeira. O que é, Vitória? Dá um oi aqui no meu vlog, dá um oi aqui no meu vlog. Dá um oi. Tudo bem em vlog do Pedro. Olha só, a gente tá aqui no... Muito lindo. A gente tá aqui no Palm de Umeira, que é aquela cidade que foi montada, formada em formato de um palmeira, sabe? É lugar perfeito, gente. De verdade, aqui é tudo super limpo. Nada meio do que for a do lugar, sabe? Não existe assalto aqui. Não tem assalto em Dubai. Não tem histórico de assalto, de homicídio na rua, assim, essas coisas assim, sabe? É igualzinho no Rio. É igual o Rio de Janeiro. Igual, igualzinho. A gente vai conhecer um dos hotéis mais caros do mundo. Acho que a diária nesse hotel aqui é 5 mil dólares, que dá quase 6 mil reais, mais ou menos. É impressionado que o lugar aqui, a cultura é muito diferente, gente. Tudo é muito diferente. Os árabes são meio pavio curto. Eles brigam por tudo. Please, please, senta, senta. É, manda pra sentar. Brigam por tudo. Tô aqui com a Estela agora. Oi, gente. E aí, gente? E o Nick que tá aqui morrendo de calor. Ó, muito calor. Tadinha. O Tiagão tá aqui também. Olha, olha só. Esse metrô dá acesso àquele hotel ali que fica um pouco... Não tem como acessar por aqui porque tem um rio no meio ou um mar, não sei o que que é. Isso aqui é chamado The Point. Gente, o calor que tá fazendo nesse lugar. Eu já falei isso aqui 50 vezes, mas assim, impossível. Então, assim, eu acho que Dubai é um lugar perfeito. Tudo muito lindo, tudo no lugar, sabe? Mas não é um lugar vivo, sabe? Não sei se eu tô falando demais, mas não é um lugar que você sente aquele... Sabe? Um lugar vivo, assim, que as pessoas são felizes e não sei o quê. Tudo muito rígido, sabe? Tomar um franquete aqui agora. Uma confusão de moeda. Uns querem pagar em dólar, outros querem pagar em pirâmide. Quem é mais do local. Mas enfim, deu certo. Tá aqui em frente o... Hey, Nick! Ô, galera, tô na hora. Eu amo esse cara. Ó, ele fez essa viagem. É homem. Estamos chegando no hotel mais caro do mundo, que é o Burj Al Arab. Esse é o hotel mais caro do mundo. Tá calor, Valesca? Fala aí. Rapaz, tá 37 graus, mas a sensação é tipo 50. Não, tá absurdo, tá absurdo. Clientes para um restaurante chamando Flamengo. Estamos aqui na Mesquita de Umeira. Aqui tem várias mesquitas. Essa aqui cabem até 3 mil pessoas. Gigante. Gigante, gigante. O ponto turístico que eu queria muito conhecer esse aqui, que é o Dubai Frame. Olha o tamanho desse negócio. É muito grande, cara. Muito, muito, muito grande. A gente não vai entrar porque a gente tá em grupo. É. Mas tá sendo legal porque a gente tá vendo todos os pontos também. Em um dia só. Em um dia só. Só vendo por fora mesmo os lugares. Mas olha o tamanho disso aqui. Pelo vídeo não dá pra ter a dimensão do tamanho desse negócio. Mas é muito grande. A moldura foi construída. Pra galera que tá lá em cima. Conseguir ver a Dubai antiga e a Dubai moderna. No meio dela tem tipo um pido de vidro. Tem tipo não. Tem um pido de vidro. Pra galera conseguir ver o chão lá de cima e tal. Enfim. Deve ser muito legal. Numa próxima, quem sabe, a gente conhece lá de cima. Enfim. E agradecer-te por toda a obra em nossas vidas. Cunhamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno. Sobre toda a terra. E cedo da vitória. Toda vez que o homem é velho tiver que passar. Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais tiver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passar pelo fogo não vai. Mais um lugar que eu não sei onde é. É aqui, amigo. Eu não sei o que é isso. Mas olha só. Muito legal aqui. Tem bem cara de Arábia. Tira no... Olha só. Gente, aqui tá um calor. Assim, fora do normal. Fora do normal. Tira aqui numa casa para conhecer a cultura da galera aqui. Olha só essa casa aqui. Lá fora nem parece que tá assim, né? Parece um pouco que começou o comércio. Parece um pouco que começou o comércio. Parece um pouco que começou o comércio. Eu já sei que vem alguma coisa lá. É, é isso. Olha lá, fica de nada. Chegamos mais um ponto aqui na Grand Sulk, por Dubai. É um lugar para comprar tecidos. Vamos conhecer três mercados aqui em Dubai. Um de ouro, outro de tecidos e outro de tamara e não sei o que mais lá. Nosso ônibus é esse aqui, ó. Aqui tem um tipo um pier para embarcação que a gente também vai atravessar para ir para outro lugar. Daqui a pouco. E é isso. Eles nos deram 45 minutos aqui. E eles entendem tudo, tá? Entendem tudo. Eles falam 10 grand, sim, sim. Não posso largar a assinatura aqui porque os aros têm mania de pegar as mulheres e sequestrar. Entendeu? Aqui é um mercado de tecidos e especiarias e tal. Cara, eles ficam em cima o tempo inteiro. Sinan, você tá sozinha aí? Você vai ficar esperta, tá? Os aros são meio estranhos. Cara, eles são extremamente invasivos daquele lugar. Sério, de verdade. Eles ficam o tempo inteiro abordando. É um negócio de maluco. E eles são muito espertos porque eles ouvem a palavra que a gente fala. A gente ouve o que a gente fala e repetem igual. Tipo, bom, bonito, barato. Eles falam. A assinatura falou assim, bora, amor. Aí ele ouviu e falou assim, bora, amor. Pode repetir, por favor? Pode repetir isso, por favor? Bora, mano. Ah, é brasileiro. Bora, mano. Sabe? É, ele falou. Então eles vão ouvindo as palavras que a gente tá falando e tá repetindo. Nem sabe o que que é. Um falou Bolsonaro. Repeat, please. Bolsonaro. Bolsonaro, o cara tá falando aqui na Arábia. Esquece, meu parceiro. Agora, como o dirham, que é a moeda que eles usam aqui, é muito parecida com real, as coisas não ficam tão caras aqui. Tipo, esse vestido aqui custa uns 10 dirham, que dá mais ou menos 18 reais, que daria uns 2 dólares, 3 dólares e pouco. Entende? Então, assim, não é tão caro. Cara, aqui tem um cheiro muito forte de especiaria. Eles ficam acendendo os negócios aqui. Deixa eu ver se eu boto algum pra mostrar pra vocês. Pera aí. Aí o cheiro do lugar fica muito forte, assim, dá até uma dor de cabezazinha. Aqui, ó. Tem pano aqui. Olha aqui. Tá vendo? Tá bacana assim. Aí esse aqui fica aceso. Não me contendo com anjos. A gente parou o mercado de tecido. Olha isso, olha isso, olha isso. Sua palavra não vai passar. A você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não. Depois dessa bagunça toda, agora a gente vai atravessar pra ir pro mercado de especiarias e tal. Gente, olha. Não quero ser repetitivo. Mas o calor é grande. Estamos indo aqui e metade do grupo desistiu já, no meio do caminho, por causa do calor. Quem tem bebê, quem tem... quem tá grávida, enfim. Porque o calor aqui não é normal. É um negócio assim, fora do padrão. Chegamos aqui na Goldsuk. E olha só, o maior anel do mundo. Ouro maciço. Aqui é uma rua que só vende coisas de ouro. Só coisas de ouro. Cara, olha isso. Tá piscando por causa dessa lâmpada aqui em cima que tá piscando, tá? Mas tudo de ouro maciço, gente. Olha isso, que loucura. A rua inteira aqui é só de especiarias de ouro. Só de ouro maciço. A gente tá aqui na loja de especiarias. A caixa comprou um monte de tamar, ela comprou um monte de coisa aqui. A luta que é pra se comunicar aqui, né não, Cátia? Fala a verdade. A luta, graças a gente tem o Pedro. A gente não fala inglês. Chegamos agora aqui, ó. Burj Khalifa and Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, junto do maior prédio do mundo. Pensa. Olha que lindo, cara. Essa aqui é a parte dentro da casa do shopping. Muito lindo. Olha. O maior shopping do mundo. Olha que lindo. Olha que lindo. Vem, 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 vem. Tá todo mundo apertado, ganhando o banheiro. Muito lindo. Finalmente conhecemos este monumento. O Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Gente, que lugar maravilhoso. Olha só isso aqui. 830 metros. Perfeito. Demais. Demais, demais. Olha só esse aquário no meio do shopping aqui. Olha só o tamanho daquele tubarão. Meu Deus do céu, muito grande. Tá louco. Coisa de Dubai, né? Você tá dando no shopping e de repente... Um aquário, um tubarão gigante. Só isso. E assim a gente encerra nesse último lugar aqui. Nós passei em Dubai. Foi lindo demais. Lindo, 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 lindo. Top, 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 top. E agora partiremos para Jordânia. Jordânia, próprio destino. É o país da Jordânia. Acompanhe no próximo vlog. Nossa ida. Para o país que a gente vai entrar. Para Israel, por terra. Onde a gente pôs na Jordânia. Pega um ônibus. E vai até Israel de ônibus. Entendeu? Então, vem comigo. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.